Olá, obrigado por acessar o nosso canal Empore Viver Mais. Inscreva-se para ter acesso a novos vídeos. Conheça os benefícios da massagem com pedras quentes. Essa prática mistura óleos e essências ayurvédicas com pedras quentes provenientes de regiões específicas, como vulcões e riachos. A ideia das pedras para massagens é proporcionar uma massagem profunda, que libera as energias bloqueadas, especialmente em áreas que tendem a acumular tensão muscular e estagnação do sangue, como costas, pescoço e ombros. Na xiladanga, as pedras quentes atuam de forma a fazer com que o óleo penetre mais profundamente, abrindo os poros, relaxando os tecidos e tornando-os mais receptivos. E mais, o calor é rejuvenescedor e desintoxicante. A massagem ainda provoca um efeito sedativo no sistema nervoso, o que favorece a cura de diversos problemas de saúde e facilita a limpeza de todo o organismo, especialmente do sistema linfático. A terapia com pedras quentes para massagens é principalmente indicada nos casos de cansaço e tensão crônicos, bem como estresse, insônia, enxaqueca, depressão, cólica menstrual e dores musculares. Se você gostou do vídeo, curta e inscreva-se no canal. Compartilhe com seus amigos e até a próxima!